Mateando ao pé do braseiro, conto calços e anedotas E o fogo véio campeiro, me aquenta o bico da bota E pra cantar o Brasil inteiro, saio do fundo da grota Fui criado na campanha, em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado, dormindo pelos galvão Perto de um fogo de chão, com os cabelo em fumaçado Quando rompe a estrela da uva, aqui tocha a leira, já quase no claro dia Meu pinto de arreio, relincha na estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o grito do som, rila no piquete e relincha o outro tortilho Na boca da noite me aparece um zorrilho Vem vim já perto de casa, pra editar com a cachorrada Rádio Bem Gaúcho, a mais gaúcha do Brasil Numa cama de pelego, me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada, aguando no banhada Eu me criei chucribagual, honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal Quando rompe a estrela da uva, aqui tocha a leira, já quase no claro dia Meu pinto de arreio, relincha na estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o grito do som, rila no piquete e relincha o outro tortilho Na boca da noite me aparece um zorrilho Vem vim já perto de casa, pra editar com a cachorrada Reformando um alambrado na beira de um corredor No cabo de um socador, com as mãos rodeada de calo No meu manga eu dou um estalo, eu sigo minha camperiata E uma perdiz rei sabiata, vou e me espanto o cavalo Quando rompe a estrela da uva, aqui tocha a leira, já quase no claro dia Meu pinto de arreio, relincha na estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o grito do som, rila no piquete e relincha o outro tortilho Na boca da noite me aparece um zorrilho Vem vim já perto de casa, pra editar com a cachorrada Lá no centro do capão, ouço o piar de um dambu Numa trincheira um jacum, grita o sábio a nas pitanga E bem na costa da sanga, derra a vaca e o beceu No barulho dos encerros, eu encontro os bois de canga Quando rompe a estrela da uva, aqui tocha a leira, já quase no claro dia Meu pinto de arreio, relincha na estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o grito do som, rila no piquete e relincha o outro tortilho Na boca da noite me aparece um zorrilho Vem vim já perto de casa, pra editar com a cachorrada Vem vim já perto de casa, pra editar com a cachorrada